Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez mano com mais um episódio aqui de vida real e seguinte galera, vamos já bater aquela nossa meta aí de 2 mil likes nesse vídeo então deixa seu like aí, monstron, compartilha com geral se você for novo aí no canal se inscreva para não perder os demais conteúdos, certo? se inscreva aí que tem muita série legal, muita coisa bacana pra você, beleza? acompanha a gente lá nas redes sociais, tá tudo aí na descrição do meu facebook, minha fanpage, meu twitter é muito importante que vocês acompanhem lá, tá galera? beleza? e tá passando um carralinho na rua do outro lado, moleque, passou um milhão, cê é louco vamos que vamos então aqui mano, hoje a gente vai dar um rolezão top, moleque, deixa eu ver se o Juninho tá aqui e aí Juninho? oi pai beleza? e aí Jess? e aí, tava conversando com o Juninho aqui, hein? mano, cê viu o barulho do carro que passou ali na alta rua, velho? passou, o cara tava louco, hein, mano? ia ter bebido por aqui, por perto da praia ali, do mar, né, mano? pode ir pá, mano aí, mano, cê viu a casa do pai que tá reformando aí? casa de praia? eu vi, cara, parece que vai ficar ruim, vamos dar uma olhada aqui? nossa, tamo reformando geral, mano chega aí Juninho vamos dar uma olhada aqui cadê você? ah, cê tá aí? tô atrás de você aqui ó nossa, cara, vai ficar bacana sim, sim, tem um saco de cimento aqui já, né? vai ser dois andares, pelo jeito, né? é, dois andares acho que o bacana é dormir nesse quarto aqui, ó da frente ali, ó que partinho ali, ó que é tipo uma casinha em cima uma visão pra lá acho que para o nome, cara pra lá em cima nessa fala, né? para a de zica aham deixa eu ver aqui que não deu pra ver ah, tá, tô ligado lá em cima tá vendo lá? tá vendo o biquinho dele lá em cima em cima beleza, então, mano beleza? vamos fazer o seguinte vamos colar na praia ou, vai com o meu passatão aí que eu peguei esse saveiro lá na loja pra vir com ela já coloquei uma prancha aqui pra mim surfar hoje já com o somzão aqui da hora acho que a gente vai lá então, mano nem imaginar o que a gente já vai entrando, pai beleza, vai com o meu passatão aí, o Jesse foi, mano vou ter cuidado com ele que eu sei que ele é seu xodó é meu xodózinho, né, mano? vamos aqui, vamos aqui cê viu o sonzeira dessa saveira aqui, véi? deixa eu ver? deixa eu dar uma olhada aqui vou descer aqui pra mim caraca é mais que do passatão, hein, mano? não é nada, mano passatão tem mais tem mais? tem ô tio, olha você viu, né, a prancha nova que meu pai comprou? cadê? prancha nova a prancha a prancha a prancha que louco, velho tem uns desenhos tipo um grafite, né, mano desenhado nela que louco pode ir pá, mano bem personalizada pode ir pá, mano ser muito louca mesmo vou te ligar aqui na chamada aqui do carro ah, mano eu paguei acho que foi 500 reais essa prancha aí, mano ah, pode crer ó, tá me escutando aí na chamada? do carro? tá, tá limpinha a chamada hoje tá bom beleza tá excelente bora, velho ai, velho nossa, quero pegar uma praia hoje umas ondas ó, e você, Juninho não vai pro fundo do mar, hein, velho a outra vez aí você quis ir pro fundo do mar quase se afogou, hein, mano pra ficar na beirinha ali beleza? beleza ô, Jess nós vamos dar uma volta de lancha, velho hoje o que você acha? vamos, cara nossa, aí sim tá patrão tá tipo como? ostentação? o Ian já tá lá esperando a gente já, mano foi na frente pra arrumar o barco arrumando as coisas a hora que chegar lá ele vai tirar o barco barraquinha dá pra a gente aproveitar bastante o dia também sim e Juninho, tá felizão que vai pra praia, não? ou não, o Fih? tô aí sim criança é foda, né, cara? é, complicado criança gosta de tudo você tomou remédio, Juninho? pra não dar enjoo no mar lá que a gente vai andar de lancha tomei sim tomou, beleza era nove horas que era pra tomar? era nove horas da manhã agora acho que é dez umas dez e meia, mais ou menos tomei beleza, então então vambora, então também tomei um que eu não tô muito bom da barriga, não, mano vai que dá em algum enjoo por causa do balanço do mar, né, mano? é verdade, mano aí já tá tudo certo e só que por Deus você tiver um pouco do remédio tem remédio aqui no carro? quem é ou não? eu acho que deve ter alguma coisa aí sim, mano tem que dar uma olhada no porta-luva que eu vou ver aqui você dá uma olhada aí você toma um também, mano você passa não fechou mano, a visão aqui de cima dessa ponte é louca, hein, Monster? você viu aí, mano? não quero cortar aí, mano mas olha aí caraca muito louco, mano dá pra onde a gente vai lá é bem conhecida? a praia é que já, mano tipo, mais ou menos tem uma galerinha aqui já, ó já vou mudar ah, sim, entendi, mano dando certo aqui pra entrar deixa eu ver aqui onde que é a entrada dela, mano que eu não lembro aqui onde que é a entrada deixa eu ver, já passei peraí, peraí passou? eu acho que é aqui, ó, Mons, senhor pra trás pra trás? deixa eu dar uma vamos ver aqui, vamos ver se eu acho aqui, Mons, senhor, aqui, ó a gente pega o pai aqui, ó peraí, peraí aonde, aonde, aonde? eu não tô te vendo cadê você, mano? achei, achei, achei ah, você tá indo aí? eu tô indo aqui, ó peraí, deixa eu ir nessa aí é aqui, maninha ó, aonde, aonde? tô esperando você aqui, ó vou buzinar é aí na frente é aí na frente, pai olha lá, o... ah, vi, vi, vi aqui, ó deixa eu ver, deixa eu ver nossa, não tava vendo, velho fiquei me perdi faz tempo que eu não venho aqui, mano faz tempo? é, mudou bastante aqui desde a última vez é aqui, você fala? não, não, não isso aqui, ó aqui, ó não, descendo não é ir na outra nossa, mano quase não dá pra ver a entrada aqui mudou, mudou a entrada é onde você tava indo mesmo mas mudou agora caramba, mano cuidado dessa curva aqui, ó que se você for com muito você cai lá embaixo quase não dá pra ver ei arrastando essa aveira é assim mesmo a areia faz isso ela puxa o volante puxa um pouquinho aí, monstro caramba, moleque fechou, moleque vamos lá ô, você colocou turma nesse passatão, mano? tá turbeira, mano lógico, né, mano? nossa, eu vi a hora que eu puxei ele lá na estrada lá na BR, lá cara falava pra você tava um monstro, hein o ronco do motor pode ir pra, mano deixa eu dar uma volta pra passar tão aqui mesmo, mano? ah, se você eu vou colocar aí junto com a sua ó, tem uns caras aqui, hein, mano tem uma galerinha aqui já aí, dá essa aí, Juninho é, tem um pessoal aqui, né caramba vai lá, a gente lanchou, né, hein a lanchou, né, hein, Jess nossa, que visão, hein aí vi visão, moleque e aí, ó olha a maneira de esforça você até mora, hein, velho tá louco, mano olha isso e aí, ó fechou, moleque? chega aí, né tudo chique? olha tranquilo? chega de baixo da barraquinha aqui, moleque chega de baixo da barraquinha aqui, ó opa, né, tá aí, mano bora, bora curtir, velho nossa, que vento tá quente, moleque que vento quente tá quente pra caralho, velho tá quente, né você tomou toda a cerveja, já toda a breze você tomou, ou ia? ah, comei nada, mano os caras aí estão tomando, velho é, tem umas aqui, ó tem umas aqui, aqui tem umas aí mais de tranquilo a gente pega ali em cima tem ah, não, fechou bebida aqui não falta, né, moleque? falta não, pode não você viu? tinha uma venda ali em cima, Monster qualquer coisa se a gente precisar verdade, ó precisa pegar mais cerveja ali, mano pra ficar à vontade beleza, fechou aí, ó essa câmera aqui é do pai, né o 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 é do pai, é do pai, né é do meu pai, né é do meu pai, pô é, é, é assim essa aqui não é que pegou a mini moto pro Juninho, pô aquele dia, não foi? verdade, verdade foi essa mesmo foi essa ela mesmo, mano eita vem pra cá, Juninho quem não vai arrumar? bora pro mar, vamos dar de lancha vou dar uma olhada no pé vem Juninho fica correndo longe não, Juninho o mar é perigoso, hein correndo não vamos dar uma olhada no pé aqui enquanto isso, vai tirando o barco aí, ô vai tirando o barco, é vai tirando a lancha vai dar uma olhada aí caraca, que água gelada, mano tá gelada, é, tá cedo ainda caraca, velho que água gelada, velho que caceta que água gelada vem aqui do meu lado, Juninho cadê você? vem aqui do meu lado e pai cadê, cadê? vem vem aqui, filho tá com medo de entrar no marco, hein tô aqui vem aqui, cuti com o pai tá atrás de mim vem aqui olha ele, olha ele aí, Jess não, tô olhando, pode ficar tranquilo caramba, velho, que água gelada caraca os mamilos polêmicos tá durinho agora, moça caraca, mano vem aqui, Juninho vem muito no fundo não isso aí, ó e tá bom, não para, para, para você vai se afogar você vai se afogar isso, fica aí, ó olha essa onda olha o caraca aprende a nadar com o tio aqui, ó tá nadando aí? vem aqui, Juninho, ó que par do tio não sai de par do tio se você for pra lá a onda te puxa puxa mesmo, hein? você passou um navegador nele, Monster? passa aí, passa aí ah, tá tranquilo, então beleza ah, é protetor, né? não é bronzeador bronzeador vai ficar mais neguinho é eita, não escorreguei o pé aqui, velho quase que eu caio de costas vem aqui, Juninho vem aqui com o tio sai da água sai da água o Jumar tá meio revoltado, cara e aí, rapaziada já tá aqui, hein? já tá aí, já? já tá no jeito? já tá no jeito olha aí, cola aí ah, é ali, velho vem aqui, Juninho vem aqui com o tio, vem segue o tio aqui aí sim, hein, mano ô, eu vou dirigir não precisa correr, não espera aí, ó olha aí, Monster olha ele aí, ó tá indo correndo aí vem, Juninho não para de correr, Juninho monta aí, monta aí monta todo mundo aí vem aqui, Juninho ai, velho pera aí, pai tá tô esperando montaram já? sobe, filhão pera aí, pai sobe aqui, Juninho cadê o CR? não tá conseguindo subir, filho? beleza, conseguiram montar todo mundo aí? tá bom, tudo certo? sim, só de um coitado que sofreu pra subir aqui tô vendo a cabeça eu olho pra baixo só da cabecinha do jovem só tentando pular o bracinho, coitado vou bem devagarzinho, hein vou bem devagarzinho pra não dar olha, as ondas as ondas tá bem bruta aí eita, nossa eita caramba fecha o olho, Juninho se as ondas batendo você porque tem sal, né? eita, nós eita, caraca eita, nós eu tô falando pra você começar a dar enjoa aí vocês falam, velho tá agitado, velho tá agitadão, não tranquilo, pô mas daí bora, então ah, tá me dando já um estômago meio estranho mas eu tomei o remédio lá no Passat, lá no carro é, vai demorar um pouquinho agora pra fazer efeito em você tipo, me demorou uma meia hora mais ou menos começar a fazer efeito se eu gorfar aqui não se importam não, viu? segue a viagem só o gorfar eita, nós nossa, monster eita, nós será que lá pro meio vai tá mais bravo ainda isso aqui? não sei, mano cuidado, hein, velho vou meio de boa, né? alô olha, olha oi, seu oi, seu oi, oi oi, oi oi, oi oi, oi, oi oi, 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 oi balança mais que busão busão circular até tanta ai, caraca oi, deu muito trampo pra tirar ela de lá, mano? de cima? ah, velho, um pouquinho, viu, mano bichão dessa mãe é foda pra tirar, né, velho me tira uma dúvida de quem que é essa lancha aqui? essa lancha do pai, pô eita, mas ah, é, você comentou mesmo nossa, mano, tô boiando essa lancha eita, nós caraca nossa, monstro ah, tomei um banho não fio na barriga, velho tomou um banho? não, não banho eu tô aqui atrás, ó no banquinho de trás, velho tô se moendo todo nossa olha aí, mano não para de vir roda, velho caralho, não para não, velho nossa, caralho o que tá acontecendo? olha isso, cara nós é louco, velho nós é louco segura aí, filho segura de mim, Júlio dá a mão, dá a mão é igual um par de diversão isso aqui, velho tá parecendo montanha-russa, né, Ia? que louco é, velho você é louco nossa, mano entrou só na minha boca agora que isso, velho caramba tá muito o sol tá muito quente tipo, na hora que bate a água do mar nas costas, velho depois pega o sol lasca tudo nossa, tá ardendo mano, eu vou fazer a volta aqui vamos voltar lá pra praia? tá longe, mano né, chegou branquela não vai sair mexicano tá me dando muito enjoo já, mano nossa é, mano tá, mim também tá muito bravo, Amar não tem nem condições, monstro nossa, olha aí olha as ondas, velho olha só mas ainda que tá perto da costa ali, né da praia, cara sim, não tá muito longe a gente não vê muito longe não tá muito longe tá perto do sol tem uma ilha ali parece, né mano vamos lá na ilha depois a gente volta lá vamos, mano vamos lá ver é verdade, mano tem uma ilha ali, velho bora lá, bora lá dá uma volta só em volta da ilha pra ver o que que tem ali, mano tinha um rancho aqui perto não sei se é aqui que tem um farol, tá ligado, meu irmão? ah, não é longe, mano é lá do outro lado é, que é a casa de um amigo lá do do Ian, né que a gente foi lá até pousou lá deu um rolê de moto dá pra acampar lá, mano? tá, sim o monstro e você não sabe da maior, mano tem um lugar lá pra fazer uma trilha, moleque tanto de bike é, monstro o Ian me mostrou, cara tanto de bike quanto de moto, cara da hora, meu top, falar pra você o negócio você não vai querer sair mais de lá ô pai oi oi fala, fi depois eu pedi a ver se comprar umas bikes pra gente fazer uma trilha de bicicleta os meninos lá na escola dizem que foi fazer junto com o pai dele não, eu compro sim, tio, fi aí a gente comprou uma pra você e a gente vai com a nossa beleza? beleza? beleza oi, 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 tipo qualquer horário tipo, qualquer dia que você pedir a chave lá pro seu amigo ele dá a chave da casa, mano pra nós tá, velho tranquilo, não só combinar com ele lá o dia certinho que ele libera caraca, água batendo ali na rocha é, papai cuidado que tem uma pedra ali na frente caraca calma, gente calma nossa, ela divide, ó ela divide ela divide o que? ela, tipo, não dá pra passar cuidado, cuidado você vai bater nela ai, vai, nossa que fina, cara rapaz também que passou uma onda oi, seu fiofó fechou todo aí, né tem que ser zoeira mesmo isso aí com nós vai tomar zoação pra cabeça, tio olha isso ah, é uma ilha aqui mesmo cuidado aí, monstro tem uma rocha é, parece ter uma casa ali olha lá é, uma casa, mano tem uma casa vai lá será que tem gente morando lá? não sei é uma caixinha d'água é uma casinha, mano e tem um negócio lá pra dar pra uma pescaria, cara olha lá da hora, mano que bagulho louco, velho é, cada vez que esse mundão aqui é grande demais, rapaz mundão é mais, rapaz é, barbaridade é, ainda tem um lugar ali pra subir com o barco é, tem, tem bom, eu não vi mas acho que tem é, sim eu tinha visto ali lá no, na ilha na ilhazinha ali tinha? ah, não vi pode ir, caro aí beleza, vamos voltar nossa, mas tô ficando enjoado, monstro caraca, monstro é, tá me dando vontade de gorfar foi muito longe estamos pertinho aqui já vamos imitar tudo deixa já na reta aqui já, hein vou pular aqui já eita, hein caralho sai com o carro ai ai conseguiu sair, Juninho Juninho saiu, tá aqui nossa, bota ele vai dar um mergulhão aí nessa água gelada mergulhei já, velho é, velho o sol queimou minha cacunda aí agora chega aí eu vou ligar o som tem vontade de correr pelado aqui nessa praia, monstro olha aqui pra mim olha aqui pra mim agora olha pra mim de novo você imaginou eu vim correndo pelado assim pra vocês na direção de vocês vocês iam agamar, né sai fora, rapaz vira homem, rapaz ó, se liga vou ligar o som dessa vira pra vocês verem, ó fica vendo demorou liga aí, liga aí o som zera, hein coloca a música top você tá no batidão moleque nossa você tá extrazando também coloca a mim é, vai vai isso você deu o passatão aqui, velho deixa o pé o quanto som tem aí, moço o quanto som tem aí, velho tô escutando só não ó, se liga não tô escutando peraí, peraí, peraí não vai, vai baixa essa porra pausei, pausei nossa eu não tô escutando o quanto som tem aí, velho isso aí é louco ah, aqui tem uns ah, mano eu peguei um carinha lá de um playboyzinho que foi lá na garagem a gente tava pedindo baralho que tava precisando de grana eu peguei essa saveirinha lá, mano eu deixei lá pra vender mas hoje tô usando ela aqui aproveitei já pra fazer um teste tá ligado? corneta aqui, né, mano já vi se tá rodando filé, né, velho pode ver essa melhor corneta ele colocou aqui, monstro? ah, ele colocou, né, mano acho que ele colocou tudo corneta boa, né, velho isso daí pode crer isso aí, Juninho ficou surdo, fi? ficou, não ouviu não, assim não pode, ficou, velho ficou tô do lado dele, Juninho que isso, jovem olha aqui pra mim, fi olha aqui pra mim tá normal, fi? eu trai de ser vou coxar sim olha aqui pra mim ele, não gostou do passeio, não? gostou, fi? do passeio? você gosta de mulherzinha, né não é de homem, né, fi? fala pro tio aí tá pegando as menininhas lá na escola aí, monster as novinhas as novinhas, caramba as novinhas, tio é a novinha vamos lá então, mano vamos embora então vamos vazar vamos embora, mano nem vou surfar o de novo ficar de boa hoje, nossa, tá muito gelada vamos comer ali tem uma venda ali, ó vamos comer alguma coisa ali e aí dali a gente vai embora fechou? fechou vou comprar umas lembrancinhas da praia também olha, você quer vir aqui comigo no passatão você vai com a S10 lá ele vai colocar o barco vai colocar o barco lá vai colocar o barco lá e puxar beleza, beleza então bora, mano vai lá, mano vamos lá, Juninho monta aí o que é isso, Juninho? é lá com o pai ele tá querendo vir com o tio? vem com o tio, velho você que sabe eita fica em silêncio, Gabriel tipo, na hora que eu ficar em silêncio fica também, mano senão eu não consigo terminar o vídeo não, fechou o Juninho montando esse modificado meu sonho move minhas ações e minhas ações movem fartura musical pras gerações pro meu bolsas de 100 eu tô no foco na missão no alto dessas viaturas traficando informação no meu bolsas de 100 as últimas vieram por status